Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Hoje foi bonito demais, mas eu estou sozinho, foi vivo de amor, hoje estou tão só. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Hoje foi bonito demais, mas eu estou sozinho, foi vivo de amor, hoje estou tão só. E aí E aí E aí E aí E aí